Jornal Agora é Sério, a voz da favela dá um gás, ligou nesta quinta-feira, dia 29, meio-dia, aqui na CEMEC, na sala de reuniões, mais um pregão. Jornal É só você dar ok, nunca 7 dias, sempre revendo a primeira, um clique em cima. Jornal Bom dia, Thelma, tudo bem? Jornal Bom dia. Jornal Bom dia, Thelma, hoje o pregão é do que? Jornal Livros Livros para? Jornal Para a rede de ensino, as escolas. Jornal Quantas empresas participamos? Jornal Duas Jornal Mais um nome? Jornal Expansão e Cartago Jornal Por enquanto o pregão está fluindo normalmente? Jornal Tá, graças a Deus, tudo bem. Tranquilo. Na fiscalização do pregão aqui, o vereador Winner. Vereador, tudo bem? Tudo bem, doutor. Tranquilo? Tranquilo. Está fluindo normalmente aí o pregão? Normalmente. Estou tranquilo. Tranquilo então, obrigado. Pode ir agora? Cartago. Estante no item 6, é isso? Não, no item 2. Ah, tá. Não, tem que você já tinha falado. No item 2. Mas qual era o lance do último? Você vai dar o primeiro lance, meu querido. Ah. O mínimo é 420. Ah, não, 420. Legal. Obrigado.